Esse é o Capso e nós vamos falar agora da aprovação do marco temporal na Câmara dos Deputados. É uma excelente notícia, essa lei é muito boa, esclarece um ponto da Constituição de forma muito significativa e foi uma derrota do governo, ou pelo menos da ala mais ambientalista do governo. Porque a verdade é que a maior parte do governo não está muito preocupada com isso não. Até teve muita gente do governo que votou também nesse negócio, mas certamente enfraquece a questão dos povos indígenas, da Sônia Guajajara e etc. Vamos entender o que foi aprovado lá na Câmara, o que muda disso daí e quais os próximos passos. Porque não está aprovado ainda não, ainda tem que passar pelo Senado, ainda tem que ser promulgado pelo Lula e ainda tem que ser avaliado no STF, porque ninguém tem dúvida que vão querer a inconstitucionalidade dessa lei no STF. Vamos entender cada uma dessas etapas aqui. Essa notícia foi sugerida por Dolinho Anarco Bolso Olavista, Flávio Dino Sapão do Naruto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, o G1 começa aqui criticando, falando que Câmara aprova o marco temporal que limita demarcações de terras e fragiliza direitos dos indígenas. E não é bem assim não, não tem nenhuma coisa disso aqui não. Aí ele próprio explica aqui mais pra frente. Olha só, é outra coisa importante. Ganhou e ganhou bem, ganhou com folga. Mais da metade votando aqui, 283 a 155 com muita folga. Mais um pouquinho dava pra fazer PEC aqui com essa votação. Então, no final das contas, ganhou e ganhou bem o negócio do marco temporal. Agora, o que aconteceu? Ele fala aqui justamente que caso não... Na prática, veja, uma coisa muito importante que tem muita gente falando fake news já. Ah, que o índio vai perder a terra, vai perder... Não, não, não. A área que já está demarcada pro índio, as áreas que já foram demarcadas até aqui, não muda nada. Nada será alterado nas áreas que já estão demarcadas. O que vai acontecer é, em alguns processos de demarcação que estão em curso, eles podem realmente não ser aprovados por conta do marco temporal. Por quê? Porque, no caso, os índios precisam se comprovar que ou eles estavam na terra antes de 88, ou comprovar que eles foram expulsos violentamente da terra antes de 88. Porque, para pra pensar, pode parecer um absurdo que eles falam que não, porque é difícil de provar que foram expulsos, coisa e tal. Então, é aqui, ó. E não autoriza provas que já foram expulsos ou forçados a saírem de seus locais para voltarem para as terras. Não. Está errado isso aqui. É fake news. Se você provar que você foi expulso da terra, você continua tendo direito a ela. A questão é, é aquilo que eu expliquei para vocês, né? Um monte de gente criou tribo do nada para dizer que estava naquela área. Aí você não precisa provar nada, não precisa provar que você foi expulso dali, não precisa provar coisa nenhuma. Você disse que aquela área era sua. E aí tem um monte de coisa de demarcação partindo em cima disso daí, né? Um absurdo completo. Agora não, eles fizeram certo. O índio estava lá na terra em 88? Ok, a terra é do índio, tem que demarcar e acabou, não tem outra história. Ah, o índio foi expulso da terra antes de 88? Tudo bem, é só ele provar que ele foi expulso da terra antes de 88 e pronto, está resolvido o problema. Ou seja, no final das contas, é esse daí. Criou esse marco temporal, que é justamente no dia 5 de outubro de 88. Outra coisa boa nesse projeto. Permite contrato de cooperação entre índios e não índios para atividades econômicas. Excelente, ou seja, permite explorar riquezas nas terras indígenas. Isso daqui o pessoal da Europa não gosta de forma alguma, porque permite a exploração de um monte de coisa que tem nas terras indígenas. Possibilita contato com povos isolados para intermediação estatal de utilidade pública. Isso daqui eu não vejo nenhum problema. Eu acho um absurdo esse negócio do pessoal querer manter esses povos isolados como se fosse bicho de zoológico, fica o cara lá sem nenhum contato com a civilização. Eu não sei não, acho que tem que ter contato com todo mundo ali, não tem esse negócio não, mas enfim. Aqui, outra coisa errada que o pessoal está falando aqui. Lei ordinária não altera a Constituição. Constituição. Ninguém está alterando a Constituição. O marco temporal está na Constituição. Aqui, está escrito aqui, eu falei para vocês já no outro vídeo. São reconhecidos aos índios costumes, crenças, tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam no presente. Naquele momento ocupam, sim, nesse momento. Não ocupavam no passado ou ocuparam no pretérito mais que perfeito, sei lá como é que essas coisas, já esqueci disso tudo. Mas enfim, não quer dizer do passado, quer dizer que ocupam naquele momento. Então, na Constituição já está o marco temporal lá. Então, compete a União demarcar, proteger e fazer respeitar seus bens. Então, assim, não precisa... a lei não está alterando a Constituição. A lei está esclarecendo apenas aquele item ali da Constituição, mas já está escrito ali na Constituição o marco temporal. Então, é lógico, o pessoal está chorando, genocídio legislado e não sei o que lá. Então, fizeram protesto aqui, teve um protesto na Rodovia dos Bandeirantes, lá em São Paulo, com um monte de índio com camisa de moletom e coisa e tal. Tinha um com a camisa do Capitão América. E nem tinha tanta gente assim, não. Um grupinho aqui fechou a rodovia, uma dor de cabeça danada. Fizeram essa confusão toda. Também o DiCaprio e o Mark Ruffalo, lógico, porque entendem tudo de Brasil, sabem tudo sobre o que está acontecendo aqui no Brasil. São especialistas. Eles estão aqui no dia a dia para saber o que acontece aqui no Brasil. Resolveram dar o pitaco deles lá, lógico. Mas, felizmente, a Câmara ignorou todo esse pessoal e aprovou o marco temporal. Muito correto, excelente. E aqui, eles próprios, aqui no finalzinho, lá no finalzinho eles falam assim, olha só. Aqui, segundo o texto, a interrupção de posse indígena ocorrida antes de outubro de 88, independente da causa, inviabiliza o reconhecimento da área como tradicionalmente ocupada. Porque tradicionalmente não é ocupada, eles não estão mais lá, né? Agora, a exceção é para o caso de conflito de posse no período, ou seja, se houver a expulsão dos indígenas. Então, pronto, está esclarecido. Se realmente o indígena provar, olha, a gente estava aqui nessa terra, mas aí expulsaram a gente daqui. Por quê? O que esse pessoal está vendo? Esse pessoal vê a coisa como, ah, todo o Brasil era dos índios, então todos eles foram expulsos. Eu já expliquei que não é verdade isso. Muito índio abandonou a terra, muito índio vendeu a terra para o branco, muito índio teve briga entre índios mesmo, e um índio conquistou a terra do outro. Então, não tem esse negócio de dizer que era tudo do índio, então o índio não precisa provar que era dele. Não, ele precisa provar. Pode ser que ele tenha vendido, pode ser que ele tenha abandonado, pode ser que ele tenha feito um monte de coisa. Então, se ele provar que foi com violência mesmo, beleza, isso aqui está perfeitamente de acordo com a ética libertária, esse ponto aqui. É o ponto que eu sempre falei. O índio está na terra, ele usa, ele limita e defende? É dele, cara. Não tem o que discutir. O cara é o proprietário da terra. O cara provou que tiraram ele na marra, ou o ancestral dele, o pai dele, o avô dele, ou seja lá qual ancestralidade lá, tiraram na marra? Beleza, é dele. Não pode tirar, não pode tomar terra por agressão. Agora, se você não tem prova de nada, você não pode assumir que era do índio, porque isso não tem lógica. O índio também vendeu terra, também desocupou terra, também cedeu terra de boa vontade para o branco. Então, não tem essa história de que não foi tudo tomado. Enfim, passou na Câmara. Excelente. Estou colocando como uma derrota para Lula, mas nem sei se é uma derrota tanto para Lula ou não. O Lula não está tão preocupado com isso aqui, não. É mais para o pessoal ambientalista ali. Agora, outra coisa que é um problema é isso. O Pacheco já viu que a carreira política dele acabou. Ele não vai conseguir ser reeleito para mais nada. Então, tudo que ele tem de expectativa agora é chupar o pau do Lula o tempo suficiente para o Lula arrumar um cargo para ele, sei lá, no TCU, em algum lugar. Pior que não vai conseguir. Por quê? Porque o Lula quer privilegiar os amiguinhos dele e o pessoal que estava do lado dele na cadeia. Então, o Pacheco está insistindo nesse amor dele pelo Lula e não vai dar em nada isso. E se reeleger, ele não se reelege mais para nada, mas ele continua puxando o saco do Lula. Falou que não, que o marco temporal no Senado será analisado com prudência e que vai passar por todas as comissões e não sei o que lá. Ou seja, não vai ter a moleza que o Lira botou para votar urgência, aí já foi direto para o plenário. No Senado, não. Vai ter que passar por comissões, o que significa que pelo menos uns três anos isso daqui. E lembra, mesmo depois disso tudo, certamente isso vai ser contestado no STF. E daí o STF vai ser chamado a dizer se esse projeto é constitucional ou não. E embora a gente tenha dito aqui que, na verdade, ele é constitucional, porque, na verdade, o que está dito na Constituição é isso. O verbo aqui está no presente. Ocupam. Mas vocês sabem como é que funciona a hermenêutica pentadimensional tirada do cu dos ministros do Supremo. Eles tiram qualquer coisa. O que eles vão decidir aí, meu amigo, vamos descobrir muito em breve. De qualquer forma, não deixa de ser uma vitória. Estamos caminhando no caminho, na direção correta. Se vamos ter problemas mais adiante, vamos lidar com esses problemas quando eles chegarem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Música